Oi gente, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês as plantas e as flores do meu jardim, como elas estão. Vou mostrar também suculentas, os cacto e orquídeas que também cultivo no jardim. Solta a vinheta, diretor! Plantas aos jardins floridos, cada planta uma história. Vamos começar aqui o autor, mostrando as minhas plantas de jardim para vocês. Vamos lá então. Tenho várias plantas plantadas em pneu. Tenho suculenta no pneu. Gente, olha a cor dessa suculenta nesse patinho. Como que ficou uma cor bonita. Uma das plantas que eu achei que ficou muito, se acostumou muito bem a sol pleno, chuva, para cultivar no tempo. Como que ficou linda. Também tenho um pátio. Vou fazer um passeio rápido pelas minhas plantas de jardim, senão o vídeo fica muito longo. Tenho bastante planta. Gosto muito de plantas. Muitas delas foram compradas, outras ganhadas muda de amigas. É uma rosa do deserto. Plantada no pneu. Gostou de ficar aqui. Passou pelo inverno, mudança de temperatura e ela está linda. Também tem uma carriola com suculenta. E também uma outra carriola. Olha só que linda. Agora que a primavera vai deixar o jardim mais florido. Esse é o meu jardim. Ele está um pouco sujo, assim, com bastante folhas. Tem que dar uma manutenção. Meu pé de azaleia. Estava com muito mais flores, mas deu um vento aqui, pessoal. Nossa, foi folha, flor, voou tudo, sabe? Aí está assim. Preciso dar uma manutenção aqui. Margarida. As primeiras margaridas que estão se abrindo. Que lindo esse pezinho de... Ai, gente, eu não vou nem falar muito o nome dessas plantas minhas de jardim, porque eu não sei. Esse lírio branco está muito lindo. Aqui que eu tenho o lírio daquela folha larga também. Não abriu flores, mas quando abrir flor, vou te estar mostrando. É um encanto. Rosas. Meus pés de roseira estão assim porque eu pudei. Aqui é o meu pé de... Manacá. Ele está meio sem folhas, agora que ele vai ficar bonito. Tem que dar uma manutenção no jardim. Aqui tem várias plantas plantadas aqui, tudo junto. Ai, eu vou plantando tudo assim, sabe? Vai amontoando as plantinhas. Olha só. Aí eu uso aqui assim, ó, para pôr uns vazinhos. Aqui, gente, olha que lírio lindo. Um lírio... Aqui é cor de rosa. Que bonito. Aqui tem uma plantinha assim. Ela é roxinha, ela é trepadeira. Eu plantei aqui, ó. Para subir nessa árvore aqui. Ela está vindo com bastante flor. Aqui eu tenho um tronco. Aqui eu tenho um tronco. Olha só. Aproveitei o tronco aqui, ó. Plantei epidêndro. Dessa cor aqui. Olha que cor linda, gente. Pé de rosa. Aqui também tem uma arvorezinha que eu plantei. Ainda não deu flores, mas eu coloco um monte de mudinhas de suculenta, né? Para fazer um teste se elas gostam de sombra, se elas gostam de sol. E eu coloco aqui, ó. Nessa árvore. Gente, olha mais o liro aqui, ó. Esse liro branco aqui é muito lindo, gente. E perfumado. Tem um pouco de... Cada coisa que eu vou ganhando, as plantinhas, vou cantando. Aí amontoa tudo aqui, mas está bonito. Aqui em cima também, ó, onde eu coloquei aquela trepadeira roxinha, ó, tem um pé de outra trepadeira. Parece que chama sapatinho de judia. Está aqui junto. Começando também a sua floração. Atrai bastante beija-flor. E elas ficam aqui as duas juntas. Cultivadas aqui nessa árvore aqui. Vem aqui para mostrar bem de pertinho a cor dessa rosa. Ela é linda essa rosa. Ela é... Ela quando ela abre, ela é amarela. Depois ela troca de cor, vai com a cor de rosa. Vou estar mostrando também para vocês quando tiver ela bem aberta. Aqui tem um tronco, ó, ó, mais epidêndro, plantada dentro do tronco, com as suas belas flores. Olha como que ficou bonita esse arranjo com esse tronco aqui, com as epidêndro. Vamos mostrar também a rosa vermelha. Essa aqui é... Ela dá de cacho. Está pequenininha. Cordei. Agora essa orquídea que deu aqui, ó, plantada nesse cestinho aqui, no meu jardim. Esse aqui, ó, é o outro lado do meu jardim. E tem aqui a epidêndro de novo, plantada em pneu. Aqui é um jardinzinho que eu fiz. Preciso dar uma nutrição nele. Tenho vários pneus aqui, ó, com planta. Coloca assim dentro do pneu para proteger dos meus cachorros. Sabe que eles gostam de brincar muito perto das minhas plantas. Acaba quebrando. Agora também não resolve muito, não. Porque eles também gostam de fazer xixi. Tenho dois cachorrinhos machos. Já viu, né? Ele já faz xixi para todo lado. Olha que linda essa planta. Essa aqui, ela, ó, cai a sementinha. Ela nasce no jardim todo. Aí eu arranco um pouco, né? Se não, ela arranca e dou de mudinha, né? Sou para minhas amigas. Uma plantinha, ó. Eu acho que o nome dela, a gente. Eu não sei. Quem souber, deixa aí nos comentários. Eu sei, mas eu não lembro muito bem, assim, que é muitas plantas. E aí, logo em cima, tem um, esse vazão aqui, ó. Só que deu um vento, ele caiu daqui. Eu não sei se vai dar flor esse ano. Porque ele sentiu muito. Tem até umas folhas amareladinhas. Orelha de elefante. Olha que maravilha linda no pneu. Está quase do tamanho do pneu já. Olha que linda. Que coloração bonita. Que velha pálida. Gostou muito do jardim também, bebeite. Coleus. Lírio laranja. Olha que lindo laranja a cor desse lírio. Esse lírio é assim, ó. Olha só. É... Dá floração, depois ele some. Aí só vai dar floração, soltar as folhas no outro ano. É lindo também. Esse pneu aqui, ó. Com as minhas folhagens. Hoje está um sol bem gostoso aqui, gente. Mas fez um frio, um frio. Agora hoje saiu o sol. Olha só. Essa aqui é uma rosinha. Rosinha trepadeira. Está começando também com a sua floração. Ó o pé de primavera. Embaixo aqui, ó, dele. Eu já penduro um monte de planta. Gente do céu. É planta para todo lado. E, ó, eu moro aqui num sítio. E, ó... Quando eu pego uma planta, ganho, já procuro um lugar. Agora, às vezes, eu nem acho lugar. Mas não é por isso, assim. Tem bastante lugares. Mas as plantinhas, elas... Tem umas que gostam do lugar que você coloca. Aí quando ela não gosta, que ela fica bem finha, aí eu já vou tirando, levando para outro lugar. E é assim que eu cultivo minhas plantas de jardim. Olha que lindo esse... Esse vaso aqui com suculenta. Olha o capacete, gente. Olha só. Plantei essa aqui, ó. No capacete. Eu aproveito bastante, assim, as coisinhas que tem para me plantar, sabe? Reutilizando que não... Igual esse capacete. Não serve mais. Aí eu plantei. Olha que lindo que ficou. Aqui também é outro pé de liro. Olha que lindão aqui, ó. Esse aqui é cor de rosa. Esse aqui é bem grande. É o primeiro pé de liro que eu plantei no jardim. Flor vermelha. Aqui, pessoal, eu plantei essas samambaia aqui, ó. É a samambaia americana. E ela gostou muito desse local aqui, ó, no jardim. Deu bastante. Olha como que tá lindo. Enfeitando o meu jardim. Virei a câmera aqui para o lado ao contrário, porque senão o sol vai atrapalhar. Ai, gente, olha. Aqui eu tenho uma orquídea. Ela nunca deu flor. Eu tenho ela já uns três anos. Tô passando, assim, um período muito angustiado, sabe? Porque você tem uma plantinha, cuida dela, faz... Olha, coloca ela na sombra, no sol. Já coloquei para todos os lados. Não floresce. Mas ela vai florescer. Eu não vou desistir dela, não, gente. Olha só. Ela dá um cacho branco. Comprei ela. Ela era uma mudinha. Comprei pela internet. E tá aqui, ó. Tem uma hora ela fica adulta. Essa aqui é outra plantinha. Uma orquídea cultivada aqui no jardim. Olha só. A sol pleno. Já tá vendo com seus hastes florais. Gente, ó. Às vezes, as minhas plantas, eu tenho bastante plantas. Elas florescem e não dá, assim, tempo de eu fazer um vídeo para mostrar a floração delas. Aí, eu resolvi fazer shorts. Na prateleira de shorts. Quem quiser ver floração, vai lá, dá uma olhadinha nos shorts. Que eu posto floração das minhas plantas. Porque não dá para fazer vídeo das flores. Como eu tenho muita, todo dia abre uma. Para vocês verem essa aqui, olha só. Essa aqui também é um orquídeo, ó. Ó, já tá passando a floração dela, ó. É cultivada aqui no meu jardim também. E, às vezes, não dá nem tempo de mostrar a flor. Então, agora eu tô fazendo shorts. E flores que tá abrindo aqui, ó. Na minha... No meu jardim. As suculentas, nas orquídeas que vai abrindo a floração. Eu vou fazendo shorts também. Que fica mais fácil para mim estar mostrando a floração. Ó, gente. Lá na frente, lá, é pneu. Lá tem um monte de suculenta plantada. Aquela suculenta lá, ó. Passou pelo inverno, pelo verão. Depois a gente vai chegar lá perto para ver como que elas estão. Aqui, ó. O cultivo aqui é esse rabo de macaco. A sol pleno no tempo para ver como que ele se comporta. Tá muito bem, ó. Inclusive, tá vindo com floração. Essa flor aqui abriu, já fechou. Olha só, gente. Os botãozinhos de flores. Um cultivo que eu fiz aqui, ó. Nesse vaso de barro. Para ser cultivado aqui no tempo. Deu certo. Olha os botãozinhos de floração. E os rabos de macaco de vocês, pessoal. Já está começando a florescer. Deixa nos comentários que eu quero saber. Vai começar o espetáculo dos rabos de macaco. A floração. Vou estar mostrando também para vocês. Esse aqui é o rabo de gato. É uma muda que eu plantei aqui. Já está bem bonitinha. Olha só. Ainda não soltou nenhum botãozinho. Aqui é outro rabo de gato. Esse aqui está bem maior. Tem outro também. Não veio com floração ainda. Quando vier, vou estar mostrando para vocês. Aqui tem mais plantas. Vamos acelerar o vídeo. Porque está ficando grande. Rosinha. Que rosinha linda. Essas rosinhas aqui. As mini rosinhas. Começando também a floração. Gosto muito de plantar suculenta em pneu. Olha só. Essas aqui se deram muito bem aqui, ó. Plantada aqui. Não morreu nenhuma. Tenho mais plantinha. Essa amarelinha, pessoal, é um encanto. A gente planta ela. Nunca acaba. Aí ela vai dando florzinha. Vai dando a sementinha. Vai caindo e vai nascendo. E como sempre, eu misturei um monte de planta aqui junto. Tenho que dar uma manutenção também. Essa aqui é rasteirinha. Olha só. Bem perto da escada. Está começando sua floração também. Olha o lírio de novo, gente. Esse lírio aqui que eu falei para vocês, ele é o lírio laranja. Ele nasce assim, ó. Depois ele some. Pensa até que não tem mais. Mas na época de floração eles surgem. Não sei também. É um lírio. O nome exato assim, não sei. Olha só que caixinho lindo de flor. Meu tronco de epidêndro. Olha só, gente. Meu tronco de epidêndro. Como que está lindo. Tem vídeo no canal com dicas de cultivo. Nas epidêndro. Hoje eu estou mostrando para vocês um pouco do meu jardim. Tem que dar uma manutenção nele. Depois que eu dar uma manutenção, eu vou estar mostrando também. Aqui é a porteira. É a entrada de onde eu moro. Aqui é os pneus aqui. Vamos dar para ver as suculentas. Vou dar uma passadinha rápida. Está fazendo um vídeo também mostrando as suculentas. Como elas estão no pneu. Tem umas que morreram. Mas eu vou estar replantando. Essas que sobreviveu aqui são as mais resistentes. Passou por frio, calor, geada. Até caiu um pouquinho de geada aqui, gente. Onde eu moro. Olha só, um pé de primavera, um pé de coqueiro. Lá em cima, gente. Olha só. É um pé de pé amarelo. Olha só. Na minha porteira aqui, olha. Esse aqui é outro pé de pé amarelo. Eu plantei aqui. Um em cada lado. As suas flores. Vamos sair um pouquinho aqui na rua. Onde que eu moro. Olha só a vista. Aqui, olha. É a estrada. Um lindo lugar. Gente, eu morava lá em São Paulo, na cidade, sabe? Mas, é... Mudei para o sítio. Aqui, agora, eu trabalho aqui. E faço uns vídeos. Igual a esses aqui. De cultivo de planta. Que eu gosto muito de planta. Mostra o resultado de cultivo. Olha só os pneus. Quem não for inscrito no canal. Eu peço para que vocês se inscrevam. Para estar ajudando o canal a crescer. Aqui, eu vou ter que replantar mais plantinha aqui. De uma suculenta. Que eu vou estar fazendo isso. Estou dando uma mostradinha. Como estão as minhas plantas de jardim. Após esse período todo que passou. Uma mudança de tempo. E elas estão assim. Aqui é um paredão de pinheirinho. Gente, eu não podia deixar de mostrar para vocês. Olha só. Aqui é o meu pé de jabuticaba nativo. Mostrar para vocês como é que ele está. Olha só. De jabuticaba. Muita jabuticaba. Está até passando já. A jabuticaba. Olha que eu já peguei bastante jabuticaba aqui, pessoal. Mas olha só. Esse pé de jabuticaba é nativo. Quando eu comprei aqui. Que eu moro aqui. Ele tinha. Aqui. Já estava aqui. Só que não dava frutos. Depois agora de uns 20 anos. Ele começou a dar frutos. Ele é um pé de jabuticaba nativo. Os passarinhos trouxeram sementinha. E é assim que eu penso. Que a natureza é assim que ela funciona. Os passarinhos que plantou. Esse pé de jabuticaba aqui. E ele está assim. Maravilhoso. De jabuticaba. Olha a jabuticaba. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, pessoal. É a mamangaba. Elas estão aqui polarizando. Porque tem umas florzinhas nascendo também. Então elas ficam aqui polarizando. Meu pé de jabuticaba nativo. Aqui está um pé de palma. Está enorme essa palma. Olha só em relação à minha mão. A folha. Olha só em relação ao tamanho dele. Olha só em relação ao tamanho dele. Acho muito bonito. Plantei uma folhinha. Olha só em relação ao tamanho do palma. Já virou isso tudo aqui. De palma. Dá flor, dá frutos. Dizem que a gente come essa palma aqui. Mas eu nunca comi, não. Eu acho ela muito linda. Olha só onde ela está indo. Meu pé de palma. Gosto de todas as plantas. Essa árvore também. Olha só que linda essa árvore. Ela é muito grande. Muito grande mesmo. Para abraçar o tronco dela, precisa de umas três pessoas. Gosto muito dessa árvore. Vai estar aqui também, olha. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem a grossura do tronco. Olha só a grossura do tronco dela. Muito bonita essa árvore, gente. A natureza é perfeita. Esse pé aqui, olha, de florzinha roxinha, olha só. Que lindo. Ela dá três cores. Eu não sei o nome dela. Parece que ela é um manacá também. Quem souber, deixa nos comentários. Que linda. Aqui é onde eu deixo minhas suculentas, cactos, rabo de macaco. Um pouco deles. Vou dar uma passadinha rapidinho. Não vou falar muito. Que eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando a floração deles. Desses lindão aqui. Olha só como já está. Dicas de cultivo no canal. Desses lindos aqui também. De plantas. Essas plantas que eu mostrei do jardim. Vou fazer um tour aqui também. Para vocês darem uma olhadinha como é que está. Essas outras plantas que eu tenho aqui. Aqui tem mais, gente. Olha, é muita planta, sabe? Logo mais lá na frente tem mais rabo de macaco. Mas vou ficar fazendo um outro vídeo mostrando. Não posso deixar de mostrar as belezas das flores. Essas não estão no meu jardim, mas eu passei por aqui. Tenho que mostrar para vocês. É isso que eu falo, pessoal. Às vezes não dá tempo de mostrar. Essas flores, principalmente as de cacto, que passam muito rápido. Aí eu estou fazendo os shorts. Quando eu abro a floração assim, ó. Eu faço logo os shorts. Para vocês verem. Dá uma passadinha na prateleira de shorts. Quem gosta de ver floração. Esse aqui é o Beethoven, aproveitando o solzinho aqui no jardim. Olha como ele é folgado. Né, Beethoven? Beethoven. Olha só. É ele que faz xixi nas plantas. Brinca e destrói um pouquinho. Olha como ele está gostando do sol, da grama. Né, Beethoven? Beethoven. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, se inscreve, compartilhe o vídeo. Para estar ajudando o nosso canal a crescer. Visitem a minha prateleira de shorts também. Lá tem bastante floração aqui das minhas plantas. Obrigado a todos os inscritos no canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.